Oi gente, é Medingueiros No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês Que eu tava pesquisando aí no canal E eu acho que eu nunca contei pra vocês Sobre a minha primeira Incorporação com o Nanã A minha ligação com o Nanã Começou muito antes de eu entrar pra Umbanda Não sei porquê, mas eu já sonhava Com... Na verdade eu tive uma visão Com o Nanã uma vez E uma vez também eu sonhei E eu cismei que eu tinha sonhado com o Nanã Mas assim... Tá, Nanã Eu conhecia Nanã Conhecia Eu não sei porquê que eu tinha sonhado Também não sabia porquê que eu tinha tido aquela visão E tudo muito atrelado ao outro Eu sempre falava assim Ah, eu acho que é porque fulano tem algum tipo de conexão com essa energia Eu acho que é porque fulano nunca trouxe isso pra mim Nem pra minha vida É... Mesmo eu incorporando o Nanã Depois de incorporar a Yansã Mesmo assim eu não me via... Não sei explicar Eu não conseguia identificar qual era a minha mãe de cabeça Eu também não ficava pensando nisso Não ficava ansiosa pra saber Eu não sei, eu sou esquisita Mas eu não tinha essa agoniação de saber quem era o meu orixá de cabeça Saber por saber não faz diferença nenhuma na vida E pra mim eu agia desse jeito, né? Até que... É... Um dia... Eu não lembro E nessa bagunça de Minas Ananas Eu até me deu pegar meu caderno Pra ver qual foi o dia exatamente que tudo aconteceu Mas eu lembro É... A incorporação em si Então eu tava cantando pra orixá Eu me lembro É... Não lembro quando é que foi E aí uma irmã... Eu nunca tinha visto ela virada em Nanã também Mas ela foi A gente tava cantando pra Nanã Na roda e tal E aí essa minha irmã Ela foi e virou em Nanã E aí eu vi Achei a incorporação dela muito linda É... Fiquei batendo palma Mas, gente Na hora que a Nanã dela começou a dançar E ela fez um movimento pro chão Que eu não me esqueço dessa sensação Parecia que o chão tava ficando todo gelado Todo gelado E eu tava me dando tipo uma tonteira Ela fazia aquela dança Eu olhava e o chão tava ficando gelado Vindo um frio assim do meu pé Vindo pra minha perna Tudo gelado, gelado E eu ficando tipo com tonteira Meio em câmera lenta Batendo palma E eu vendo aquela dança Mas parecia que... Assim, eu não tava nem no terreiro de um bando Parecia que só tava eu, ela E eu... E só eu batendo palma pra ela E uma coisa muito surreal Eu nunca tinha vivido isso antes Aí passou a gira, né? Eu fui lá e eu conversei com a minha mãe Sobre essa sensação Depois teve uma outra gira Que eu não sei Nem sei se foi logo no outro mês Não sei Teve uma outra gira Que cantou pra Nanã de novo E aí quando cantou Acho que ela já tava meio, né? Percebendo e eu na inocência Ela veio muito pra perto de mim Cantando pra Nanã e tal Muito perto de mim Depois aí Essa Nanã dessa minha irmã Virou de novo E ela falou Abraça ali Nanã Pede a bênção e tal E eu fui indo lá, né? Abracei Pedi a bênção Só que quando eu abracei, gente É sempre nesses abraços, né? E aí começou Começou a vir um gelo do meu pé Uma coisa muito gelada No meu pé assim, ó Subindo no meu pé Me arrepiando até a cabeça E eu ficava me tremendo, me tremendo Me tremendo, me tremendo muito Eu acho... Sinceramente Eu acho que é a incorporação que eu mais me tremo Eu não sei Mas... Ali tem que ver o que eu falando Mas eu fico me tremendo muito E com Nanã É uma tremadeira de frio Com... Incorporado Com... Não sei Não sei o que que é Eu sei que eu fiquei me tremendo muito E muito gelado E... Sei lá Eu ficava... A minha mão, né? Quando tá fria A gente ficou botando a mão assim no rosto Eu ficava fazendo isso Botando a mão assim pra tentar esquentar E minha mão gelada E eu tentando esquentar Pra sentir se meu corpo Até tava quente Porque eu tenho cor muito quente mesmo Todo mundo fala isso Que eu sou quente Que eu sou quente Eu ficava fazendo assim no rosto E me tremendo E sentindo aquele gelo Sério É... Diferente das outras incorporações Eu nem prestei atenção Nem sei se meu coração disparou Ficou com essa palpitação Que sempre fica Mas não foi, gente Foi o gelo E o meu corpo querendo curvar E o meu corpo querendo curvar E aí eu ouvi A minha pequena falando alguma coisa Assim no meu ouvido Não sei o que que é E depois eu ouvi assim Canta tal cantiga Pra ela sentar Isso que eu ouvi E depois disso, meu amor Foi como se fosse Igual no último vídeo que eu falei Foi um negócio assim Tum E aí ela me coisou Me curvou toda Pro chão E fez um tum E ficou assim, ó Uma pés Um sereno Uma coisa Um vazio na minha cabeça E eu não sabia mais Eu não sabia mais nada Eu não sabia É... Eu sabia na minha cabeça Que eu tava incorporada Mas na minha cabeça Eu não pensava, sabe? Não ficava, tipo Se perguntando Vendo as coisas Não nada, nada Mas desde quando eu incorporei Eu senti alguma coisa aqui Que ela tinha alguma coisa aqui Sabe? Eu sentia no meu corpo Por isso Mas eu não fazia nada Eu não tinha controle do meu corpo Pra mim eu tava assim Num zen Num transe Realmente E aí depois, né? Quando eu voltei Desincorporei Eu senti uma sensação Meu corpo muito mole, gente Mas muito mole Eu voltei assim Para ser assim, ó Nesse jeito Assim, ó Tum E aí Eu... Eu representando Mas enfim Quando eu voltei Eu senti o meu coração Aí meu coração tava disparado Eu tava muito mole Com uma sensação assim Que eu ia desmaiar literalmente Porque pra mim foi uma energia muito Não foi pesada Tá? E aí eu voltei Mas eu ainda tava na minha cabeça Tipo, o que que aconteceu, gente? Que 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 é isso? Ah, que energia é essa? Fiquei me questionando Mas continuou a gira, né? Tudo Continuou Porque nessas horas Não dá nem tempo da gente analisar Aí depois, gente Conversando com a minha Com a minha mãe, né? E tal Que a gente sempre fica conversando Eu sempre fico com os dias Depois da gira lá E aí a gente falando sobre a gira Eu falei que Quando aconteceu tudo Que eu fiquei lá naquele Meio que trans Eu não sei explicar Eu senti falta de alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Ela falou assim Um véu Aí eu falei assim Eu não sei, né? Eu falei Não, não usa véu Gente, pra vocês verem Como eu era leiga, né? Eu não sabia nada, na verdade Eu fui aprendendo Vivendo Ela falou assim Não, tudo bem É normal e tal Então, assim Todo agosto Que a gente faz festa de dia Moluco, nanã e tal Ela foi, né? E me deu uma Uma saia Que vocês já viram Uma roupa, né? De nanã E aí ela fez esse véu Pra minha nanã E realmente Eu vi que era isso Que tava faltando, né? E ela começou também A botar um pano da costa Mas depois que deu o véu Eu fiquei Acho que era isso Porque eu não senti mais Essa inquietação Essa incomodação Na incorporação, entendeu? Mas a incorporação com o nanã Continua sendo igual Todas as vezes Eu sinto um gelo Na minha perna Depois eu sinto A sensação de desmaio Eu não sei o que que é Mas eu sempre sinto Uma moleza Um negócio assim E ela vem E me pega de jeito mesmo É uma incorporação Muito forte E ao mesmo tempo Muito branda Porque é o que eu falei Parece que eu fico Meio anestesiada Minha cabeça não pensa Meu corpo se mexe devagar E ele fica muito curvado Eu não sei explicar Na minha primeira incorporação Foi assim Foi tudo mais intenso Hoje eu já me acostumei Com a energia Mas ainda Sinto todos os sintomas De incorporação Quando eu vou incorporar Ficou me tremendo Igual o varapau Mas eu acho que Hoje eu já me permito mais Porque eu já conheço a energia Espero que vocês tenham gostado De mais uma incorporação Aqui no canal Sei que vocês gostam E é isso Um beijo Até o próximo vídeo